Eu sei você, não tenho porquê, porque sei você, não sei não chorar. Su chama sai luz, ardei sa luar, luar sa amor, amor sa sedar. Eu sei você, sou sou desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vai, só você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai, que saudade, que vontade de me renascer, nossa vida. Volta, querido, teus abraços precisam dos meus, os meus abraços precisam dos teus. Estou tão sozinho, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Estou tão sozinho, meu amor, eu não sou ninguém. Estou tão sozinho, meu amor, eu não sou ninguém. Estou tão sozinho, meu amor, eu não sou ninguém. Estou tão sozinho, meu amor, eu não sou ninguém. Tchau, tchau.